Vai o pé Lorena bonita dos dentes abertos Vai o pagode e o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O delude agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambitos Mas canela lisa que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu como a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode e ela não vai não No sábado passado fui e ela ficou No sábado que vem ela fica e eu vou Eu como a minha mulher já vi que nós não combina Ela vai pra baixo e eu vou pra cima E um certo tempo pra cá Já está ficando relaxa Ela vai pra cima e eu vou pra baixo 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 e eu vou pra baixo